Falei calo, fã, 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 fã Falei gol! Falei gol, pegou o ruto da década de 80 Falei gol, fã Chuta a bola também Ah, ele vem pra escalando Vamos Falei meu fértil Falei, fã, fã Falei, fã Falei Falei Vai lá pra dentro, pra dentro. Ih, mano. Precisa pra rolar pra fazer gol. Toca essa bola aqui, menino. Tá indo pra rama. Tava tudo errado esse joelho, mano. E aí, olha aí, olha aí, olha aí E aí, olha aí